Então, aqui, para precificar uma peça, o que você precisa levar em conta? O material. A primeira coisa que você vai colocar lá no preço da sua peça é o seu material. E aí, o material para tecer, que são os fios, a fibra, os olhos de segurança, se você for usar a cola, se essa peça é exigir, alguma fita para fazer algum acabamento, algum pedaço de tecido que você vai utilizar ali. Tudo que você for usar naquela peça, você precisa incluir. São os materiais que você vai entregar para o cliente. Você vai tecer tudo e aquilo que vai no pacote da encomenda são os materiais que você precisa contemplar. Aí, outro nível de materiais que você precisa incluir no preço da sua peça. A embalagem. O que você vai usar de embalagem? Tudo que envolver essa embalagem precisa ser contabilizado, precisa entrar no preço. Lista tudo que você vai usar de material de embalagem e também precisa estar contemplado nesse preço, tá? Passamos a parte do material. Então, você vai contabilizar o que você gasta em marketing. Ai, Mariana, mas eu não faço marketing. Marketing é para os grandões. Não, gurias. O marketing é para a gente também. E eu vou te dizer que você faz marketing aí já, mesmo que você não saiba, tá? Os posts que você faz no Insta e no Face, os Stories, os Reels, o que quer que você faça, que você use aí como estratégia de divulgação, faz parte do seu marketing, tá? Os contatos que tu faz, a taxa de feira, se tu faz feira na tua cidade. Agora também baixa as feiras, né? Mas se tu faz feiras na tua cidade, tu precisa pagar por aquele espaço da feira. E isso faz parte do teu marketing. Então, tu precisa contabilizar também no preço das tuas peças, tá? Ai, dentro da tua precificação, tu tem que incluir o teu salário também. Não todo numa peça só. Não consegue tirar o teu salário numa peça só. Mas tu precisa saber o quanto que tu quer receber de salário no final do mês. E aí, tu divide pela quantidade de peças e vai incluir este valor na peça também, tá? O custo das ferramentas. E, de novo, do mesmo jeito que o salário, isso não tem como incluir, nem faz sentido. Tu incluir o valor de uma agulha inteira numa peça, porque tu não vai entregar a agulha para a cliente. A agulha continua sendo tua, mas tu precisou comprar essa agulha. Então, tu precisa, sim, incluir esse custo, até porque as ferramentas de tempo em tempo precisam ser substituídas. Tu precisa fazer um upgrade, né? E aí, a gente chega, finalmente, no tempo. O tempo que tu usou para tecer a tua peça, incluindo o tempo que tu usa para embalar. Não é só o tempo de tecer, porque a embalagem, a gente sabe, uma embalagem para uma experiência de compra realmente extraordinária, exige tempo da gente. Então, se tu for contar tudo isso que a gente conversou aqui agora, a maior parte, a maior fatia dessa pizza aqui, que é formada de vários pedacinhos, a maior fatia é justamente o tempo. O tempo de tecer e o tempo de embalar, deixar essa peça pronta, desde separar os materiais até chegar lá nas mãos da cliente. Precisa contabilizar isso. E é aí que a gente vê que é a maior parte do tempo de verdade. Então, percebeu? O tanto que o tempo conta nessa nossa precificação, por isso ele é tão importante. Por isso que tu precisa entender como reverter, como ultrapassar esse obstáculo, né? De fazer dinheiro com os amigurumis, do tecer lento, né? Da morosidade para tecer, para tu, então, poder ter uma peça lucrativa de verdade. Então, tu precisa transpor esse obstáculo para que tenha uma peça lucrativa de verdade, dê um preço justo, um preço competitivo no mercado, e tu não saia no prejuízo, tá? É o maior custo porque é feito à mão, e é isso que valoriza a nossa peça. Então, vamos lá.